Olá amigos do canal, um abraço para todos vocês que vão acompanhar agora com a gente essa live aqui rodando pelo centro e também por alguns bairros aqui da cidade de Cachoeira Itapemirim. Vamos lá, rodando aqui, vamos pegar aqui a ponte municipal, é só para recordar, só para a gente ficar aqui em contato, sempre acompanhando aqui com vocês tudo que acontece aqui na cidade de Cachoeira para que vocês não percam o contato, né? Vamos lá, curvando aqui à esquerda, vamos entrar na ponte municipal. Ali em frente aí é a Pinheiro Júnior. Olha aí a ponte, ponte municipal de Cachoeiro, estamos aqui rodando, atravessando a ponte, vamos lá. Centro da cidade, nosso destino agora é o centro da cidade de Cachoeira. Cachoeira de Itapemirim fica aqui no estado do Espírito Santo e nós temos muito prazer em conversar com todos que participam de nossas reportagens, de nossos passeios aqui pela cidade, sempre fazemos passeios aqui pela cidade de Cachoeira e já há algum tempo a gente tinha parado de gravar esses passeios e temos que atualizar, né? Atualizar aí as imagens para que você fique sabendo como está a cidade, acompanhar, não pode esquecer. Você que é morador de Cachoeira, que vive em outra cidade, vive em outro estado, né? Está sempre querendo saber como está Cachoeira, está assim, o centro da cidade está aí, praça Jerônimo Monteiro, olha aí a praça, estamos indo aqui pela praça Jerônimo Monteiro, agora em direção à Avenida Beira Rio. Estamos indo aqui em direção à Beira Rio, vamos lá. Diminuiu muito aqui os táxis, né? Com essa chegada dos Ubers, ali era o ponto de táxis, aqui é de Cachoeira, é ainda, né? Ponto de táxis aqui de Cachoeira, mire aí. À direita aí temos a Rádio Cachoeira, hein? Olha aí, em cima aí, à direita. Ok, Avenida Beira Rio. Nossa ponte de ferro, que agora passa veículos, né? Era Trens, né? Antigamente, mas agora veio. Foi aproveitada. Rio Tapimirim, bem vazio, tranquilo, águas calmas aí, do nosso Rio Tapimirim. Que bom, né? Nada de enchente, isso aí não dá mais. Estamos aí, à esquerda, é a Praça de Fátima, e estamos na Avenida Beira Rio. Cachoeiro de Itapimirim. Essa avenida aí é bem gostosa de trafegar. Vamos aí com você, aqui pela Avenida Beira Rio, Cachoeiro. Rodando a cidade para atualizar as imagens aí dos nossos telespectadores, as pessoas que acompanham o nosso canal. Mostramos sempre as imagens aqui de Cachoeiro. E já tinha algum tempo que a gente não filmava aqui o centro, não filmava aqui essas ruas. Aqui estamos nas ruas principais, aqui do centro, e daqui a pouco a gente vai sair para os bairros. trânsito parou. Sinal, né? Em alguns lugares, em alguns locais fala farol. Aqui a gente fala sinal. Sinal de trânsito. Parece que em São Paulo e Rio falam farol. Acho. Acho, não tenho certeza. Aí, abriu. Ou não abriu? Abriu, abriu, abriu. Vamos lá. Rodando. Rodando aqui pelo centro. Por enquanto é centro, hein? Ainda estamos na Avenida Beira Rio. Essa avenida toda vai ao lado. Ali o teatro Rubem Braga, à esquerda, passando. Supermercados. Corpo de Bombeiros. Olha aí. Vamos nós. Aí, Corpo de Bombeiros. Vamos subir agora para Santos Neves. Aí é Bernardo Horta, essa rua aí. E a gente parou de novo no outro sinal. Que também, como disse, é chamado de farol. Mais um sinal aqui. Olha bem, essa rua é em frente a essa construção amarela aí, ó. Se subir aí, é o bairro Santo Antônio. Estou falando isso para as pessoas que já moraram aqui em Cachoeiro, que moram, né? que querem saber as ruas aí, recordar. Então vamos recordando. Vai abrir? Já, já vai abrir. Ela está finalizando a contagem. Então, vamos subir em direção à Avenida Santos Neves. E... Não, não. Lacerda Guiar, né? Ih, me enganei aqui, hein? É Avenida Santos Neves. Tá, vamos lá. Pessoal, eu não guardo muito nome de rua aqui, não, hein? Passando pela Igreja Consolação. Avenida Jones dos Santos Neves. Vamos lá, vamos ver. Vamos subindo aqui. Supermercado à esquerda. E vamos lá. Essa avenida é bem longa. Ela vai até lá no bairro BNH. E a gente vai aqui trafegando pela avenida com você. Ah, e você que morava em Cachoeiro, você que mora em Cachoeiro, você que mora no Espírito Santo, vem às vezes aqui a Cachoeira Itapemirim. Estamos passando aqui por todas essas ruas e avenidas para que você acompanhe e se atualize como está. Porque muitas vezes você fica muitos anos morando em outra cidade, em outro estado e fica pensando meu Deus, como é que está lá a cidade, o que mudou, o trânsito mudou, as construções. As construções sempre mudam. Entrando à esquerda eu iria para o ginásio de esportes, não fui, vou direto aqui. você está vendo aí que quem é da antiga aí não tinha esses bancos, era diferente, agora está um pouco mudado aí tem o escritório da EDP, tratamento de energia. Vamos rodando, vamos rodando pelas ruas e avenidas de Cachoeiro de Itapemirim, estado do Espírito Santo. Estamos rodando aqui com você, telespectador que acompanha as reportagens, as gravações, as lives do nosso canal. Por exemplo, aí à esquerda mudou um pouco, agora tem umas farmácias aí que não tinha, o resto é mais ou menos a mesma coisa, lá na frente um posto de combustível, mas isso já tinha, é bem antigo aí. Vamos lá, circulando, entrando ali à direita, vou para Vila Rica, se eu for reto aqui, eu vou para o bairro BNH, vou para o bairro IBC e diversos, também para as cidades próximas, Castelo, Muki, Mimoso e tal, mas eu vou virar aqui, vou entrar aqui à direita para alcançar o bairro Vila Rica. Esperar o trânsito aqui um pouquinho, dar a vez aqui para o pessoal que vem lá de cima, é mais complicado entrar, tem que dar a chance deles entrarem ali, entrou mais um, o ônibus agora fechou e então eu vou. vou aqui entrando pelo bairro agora Vila Rica, esse bairro é o Vila Rica, muita gente que está aí em outro estado, morando em outra cidade, morando em outros estados do Brasil e também em outros países, né? Nosso canal é muito visto aqui em outros países, Portugal, Estados Unidos, são mais de cinquenta países. Enfim, aí estamos no bairro Vila Rica, à frente aí tem um colégio, vamos rodando aqui pelo bairro Vila Rica, atualizando as imagens com os nossos telespectadores do canal e você vai acompanhando aí passo a passo, não é bem passo a passo que estamos de carro, né? Metro a metro, vamos chamar assim as ruas de Cachoeira. Agora estamos no bairro Vila Rica. Esse bairro Vila Rica, se você seguir ali à direita, correto aqui seguir à direita, você cai ali na Bernardo Horta de novo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui à esquerda, tá? para dar mais, cobrir mais bairros aqui com você, tá? Então, vou entrar aqui à esquerda, peraí, sair no campo do Santo Agostinho ali, esperar o trânsito aqui um pouco, dá a vez aqui para o pessoal passar, sejam educados no trânsito, dê a preferência às pessoas, dê a vez, né? Para que outras pessoas e o trânsito possa fluir. Às vezes a pessoa fica querendo, não, eu tenho que ir primeiro, não, deixa o outro ir, é importante isso aí, exercer a cidadania. vamos lá, entrei à esquerda, bairro Vila Rica, vamos lá, bairro Vila Rica também é muito, é bem grande, tem muita gente, tá? É bem, bem populoso, bom, aqui, olha o campo aí à esquerda aí, ó, é um campo de futebol, tem vários eventos aí também, né? Nesse campo de futebol aí é sempre encenado a paixão de Cristo quando chega a Semana Santa, é bem bacana, eu já, já gravei várias vezes essa encenação. Vamos em frente aqui, vamos em frente rodando por Cachoeiro, ruas e bairros de Cachoeiro Tapimirim, estamos no Vila Rica, vamos lá, o bairro é grande, e a esquerda aí por cima tem muita residência, a direita também por cima, se eu viro aí a direita logo ali à frente, eu vou sair no bairro chamado do bairro do Chalés, qualquer hora eu vou lá mostrar a vocês, mas hoje não vou não, vou reto aqui que eu vou sair ali no, na Ilha da Luz, na pracinha da Ilha da Luz, então vamos reto aqui, não vamos subir o Morro do Chalés, estamos rodando aqui no bairro, nesse momento ainda é o bairro Vila Rica, olha como tem gente aí, se você virar esquerda, direito, muitas ruas, esse bairro é enorme, e é um bairro antigo, muita gente aqui que está morando em outra cidade, em outro estado aí, já morou aqui no bairro Vila Rica e tem boas recordações aqui do bairro, é um bairro muito legal, vamos subir, não subia ali para o lado do Chalés, vamos em frente, rodando pelas ruas, bairros e avenidas aqui de Cachoeiro de Itapemirim, agora vamos descer para pegar ali o bairro Ilha da Luz, vamos descendo aí, lembrando que essa gravação está sendo feita à tarde, por isso está meio escuro assim, o céu não está tão azul, porque já está bem tarde, já daqui a pouco começam a acender os faróis, olha aí, vou virar para a direita, pegar aqui a Ilha da Luz, como eu disse, pracinha da Ilha da Luz, aí, vamos lá, deixar o pessoal passar aí um pouco, rodando aqui nas ruas de Cachoeiro de Itapemirim, vamos entrar aqui para a direita, trânsito aqui está um atrás do outro, está difícil de entrar aqui, vou aproveitar esse vácuo aí e vou entrar, ok, entrei aqui para o bairro Ilha da Luz, lembrando que essa gravação está sendo feita com o equipamento afixado no painel do carro, no vidro, no painel, e não está balançando, porque você vê que o carro ali embaixo ele balança um pouco, mas a imagem não, porque é um equipamento de filmagem com estabilização de imagem, aí a imagem fica tranquila, para que você tenha, não fique sofrendo aí com a imagem balançando, subindo, descendo, isso cansa o telespectador, então nós estamos usando equipamento de gravação de imagem, de filmagem, que tem estabilização de imagem, muita gente pode até pensar, como é que ele está dirigindo, filmando, mas a câmera está fixada no carro, vamos lá, rodando aqui, opa, agora a grana passando aí, vira aqui a esquerda para pegar a ponte da ilha, ponte da ilha da luz, aqui é a praça da ilha da luz, vamos lá, ponte da ilha, vamos atravessar, Rio Tapimirim aí, estamos atravessando o Rio Tapimirim, é um passeio aqui pela cidade de Cachoeiro, pessoal, para você recordar, para você atualizar as imagens, né, aí a esquerda e a ilha da luz, e agora estamos alcançando a pracinha do novo parque, novo parque, agora, essa pracinha aí, se eu viro para a direita, eu vou ali para Samuel Levi, né, mas eu não vou não, eu vou reto aqui para sair no novo parque e pegar o bairro do novo parque, vamos lá, passeando com os nossos telespectadores aqui na cidade de Cachoeiro Tapimirim, é um passeio do dourado, aqui pela cidade de Cachoeiro, voltando os passeios aqui, vamos virar aqui para direita, para alcançarmos aqui o novo parque, eu não vou especificamente para o alto novo parque, porque aqui eu quero pegar é o bairro aqui da BAM, novo parque também é aqui da BAM, né, e aqui no aqui da BAM, vamos pegar ali, quase pegar a praça da Bandeira, mas não vou porque eu vou descer, para pegar a praça da Bandeira eu terei que virar à direita, mas a ideia não é essa, vamos lá, novo parque, novo parque aqui da BAM, rodando, rodando pelo novo parque aqui da BAM, vamos lá, quanta gente aí que mora em outro estado, outra cidade, outro país, agora está recordando suas ruas aí, novo parque aqui da BAM, é uma pequena subida, se eu viro para a esquerda, tem uma rotatória, se eu viro para a esquerda, eu saio no alto novo parque, mas eu não vou, vou reto, para continuar aqui no aqui da BAM, ó, para a esquerda aí, está vendo, eu iria para o alto novo parque, mas não vou, vou para o reto aqui, vou em frente, que aí eu já saio aqui na praça da Bandeira, não é, que é aqui o bairro que dá BAM, vamos lá, olha aí, se eu não desço ali em frente aqui, ó, se eu viro para a direita, olha aí, aí, eu iria para a praça da Bandeira, mas eu não virei, fui reto, então agora, então agora eu estou descendo uma visão aqui de cachoeiro, bem interessante, lá ao fundo, olha lá, descendo aqui a praça da Bandeira, eu vou sair na Pinheiro Júnior, bairro Ferroviários, virando a esquerda aí, ó, bairro Ferroviários, olha aí, virei, passeio por Cachoeiro, você que não conhece Cachoeiro, venha, seja bem-vindo, Cachoeiro é uma cidade muito gostosa de viver, vivo minha vida inteira aqui, gosto muito, e quem vem para cá, já tem esse problema, se você vier para cá passar um, um mês, aí, você não sai mais não, você fica aqui, você vai gostar tanto que não vai querer voltar, tá, se você não quer morar em Cachoeiro, tem que vir rapidamente e voltar, senão você fica, bom, descendo aqui, 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 exatamente aqui, aqui é o bairro Ferroviários, tá, vou descer, pegar a Pinheiro Júnior, é uma avenida, Avenida Pinheiro Júnior, aí, vamos lá, se eu viro à direita, eu pego a ponte aqui, ó, e saio no centro, essa ponte, aí, tá entrada aí, mas eu não vou entrar, aí, o carro entrou ali, esse aí também, mas eu não vou, essa ponte aí, sai em frente ali, o Banco do Brasil, Correios e tal, mas eu não vou, vou reto aqui, pela Pinheiro Júnior, olha aí, a esquerda aí, tem o tiro de guerra, verdinho aí, tá vendo, subida aí, vamos reto, vamos em frente, Pinheiro Júnior, essa avenida aqui, Pinheiro Júnior, acaba saindo ali, na ponte municipal, aquela que eu entrei agora mesmo, então eu fiz um giro, reparou, eu fiz um giro, entrei aqui pela ponte municipal, rodei, quase cachoeira inteiro, e saí de novo aqui, na ponte municipal, olha ela aí, a direita aí, mas aí agora, eu não vou, o carro entrou lá, na ponte municipal, foi aonde eu entrei no início da, da gravação, agora eu vou virar, a esquerda, não vou virar a direita, nem vou reto, reto eu iria para, a rua Moreira, mas não vou, virei a esquerda, olha aí, beleza, virando a esquerda aqui, esse muro azul, a esquerda aí, é o Colégio Cristo Rei, agora é o muro também dele, tudo isso aí, esse amarelo aí, é Colégio Cristo Rei, uma área do Colégio Cristo Rei, esse colégio é enorme, e foi aí que o Roberto Carlos, estudou quando era criança, o cantor, Roberto Carlos, estudou nesse colégio aí, mando criança, morando aqui em Cachoeiro, subindo aqui, essa avenida, se chama Monte Castelo, Avenida Monte Castelo, à direita, é o fórum, de Cachoeiro Itapemirim, área, do fórum, vamos em frente aqui, aí, era, era, a delegacia de polícia, a esquerda aí, vou descer, e o nosso passeio, está acabando, ok, muito obrigado pessoal, obrigado pela companhia, obrigado por ficar, em mais esse passeio, já, vamos fazer, mais passeios, aqui pela cidade de Cachoeiro, e outras cidades também, um abraço, para todos vocês, tchau, tchau, e aí, Se inscreva no canal.